O time suportou a pressão do Racing que precisava vencer de goleada. O goleiro Paulo Cesar, um dos destaques do jogo, fez ótimas defesas e evitou gols certos do Racing. Nesta cobrança de escanteio, Paulo Roberto tirou a bola de calcanhar. Boiadeiro, o melhor em campo, fez jogadas de craque como este chute de fora da área. E nesta arrancada, em que ele deixou os zagueiros do Racing no chão e quase marcou um gol de placa. O Cruzeiro ainda perdeu mais chances de gol, com Renato Gaúcho. E nesta escapada de Roberto Gaúcho, que acabou chutando para fora. No final, o juiz marcou este pênalti duvidoso de Célio Lúcio. Garcia bateu e fez, Racing 1 a 0. Fim do jogo, os torcedores do Racing invadiram o campo para estragar a festa do Cruzeiro. E o ponta Renato Gaúcho chegou a ser agredido. E ontem à noite, a torcida tomou conta das ruas de Belo Horizonte. E fez muita festa para comemorar o bicampeonato do Cruzeiro. Os torcedores letaram a Praça da Estação para ver o jogo. Olhos no telão e ouvido no rádio, cada lance foi acompanhado com ansiedade. Muitos comemoravam o bicampeonato antes do fim da partida. No mesmo gol do Racing, enfriou o ânimo da torcida, que comemorou a vitória com os 5 mil litros de chope que foram distribuídos. Os torcedores fecharam o trânsito na Faça do Pena e fizeram a festa em cima do pirulito da Praça 7. Para a torcida exaltada, a polícia teve que interferir com bombas de gás lacimogêneo. Um torcedor foi preso. Desde cedo, muitos ainda comemoravam. Depois da polícia, este grupo lembrou de pagar a promessa pelo título conquistado. A vitória de ontem encheu as lojas de artigos esportivos. Aqui na sede do Cruzeiro, o movimento foi grande o dia todo. Muita gente quis se vestir de azul e branco para esperar os jogadores e comemorar mais uma vez o título de super campeão. Comemorou muito? Comemorei. E hoje, o que você vai fazer? Ah, eu...